Nessa sua história, nessa sua trajetória, quando que você conheceu Jesus? Meu Daniel, eu tive uma fase muito complicada na minha vida, sabe? Inclusive quando eu saí do Ministério de Antíria, eu ainda... Sabe quando você sente um vazio dentro de você? E nada, absolutamente nada te preenche. Você pode viajar para os melhores lugares, você pode frequentar os melhores lugares. Eu cheguei num ponto de ser aquela pessoa super consumista, que eu não tinha onde guardar tanta coisa que eu tinha. E eu ficava triste. Eu falava, meu Deus, que vazio é esse dentro de mim? Eu não sei mais o que fazer. E ali eu começava a chorar do nada. Eu pensava, nossa, minha vida, ela não vale a pena. Para que viver dessa forma? Por que viver? Eu não vou morrer um dia? Eu não vou perecer um dia? Isso aqui não vai acabar? Então, por que eu não vou agora? Só um minutinho, sua câmera... Sua câmera deu só uma travadinha. Pode continuar. Ah, sim. Acho que agora eu vou... E aí tinha dias que eu não queria sair da cama. Tinha dias que eu não queria conversar com ninguém. E isso começou a me incomodar. Até eu chegar ao ponto de eu tentar tirar a minha própria vida. De tentar mesmo. Assim, de ter aquela angústia tão forte dentro de mim. E eu me vi com uma faca na mão. E falei, para mim, já deu? Tem sentido isso aqui, não? Acabou. E ali, irmão Daniel, o meu filho me viu naquela situação. E ele virou e falou assim, mãe, vem aqui. Volta isso aqui, me dá um abraço. Tá tudo bem. Respira. Respira. Tá tudo bem. Ali, eu vi a mão de Deus na minha vida. O meu filho falou para mim, mãe, Deus ama você do jeitinho que você é. Sempre te amou. Eu estou aqui. Eu estou com você. E ali, os meus pais, eles sempre davam um... Eles dão para ele um vidrinho com um azeite ungido, sabe? E ele guarda com ele. Ele pegou e passou assim na minha testa. Falou assim, seja liberta, mãe, em nome de Jesus. Não tem como não ser Deus isso. Eu não passo do coração. Eu não tenho. E ali, eu comecei a ver tudo de uma forma diferente. E eu tive sonhos, sabe? E é algo muito característico, irmão Daniel. Porque a minha mãe, eu não podia nascer. Ela não podia ter filhos. Minha mãe, ela ficou grávida com 34 anos de idade. Ela teve papo de infantil. Então, ela teve um monte de complicações que ela não podia ser mãe. E na igreja, quando ela casou, ela foi buscar uma palavra. Por isso que eu falo. E Deus, ele... Sim, ele usa. Sim, sim. Com certeza. E Deus falou com ela. Falou assim, olha irmã, tem uma irmã aqui que Deus prometeu uma família. E o Senhor te fala. A família, ela pra ser completa, ela tem filhos. Então, receba o filho da promessa na sua vida. E a minha mãe, ela sempre me chamou de filha da promessa. Sempre me chamou. E aí, eu sempre carreguei isso a vida toda. Comigo. Uma coisa só comigo. Então, logo depois disso, eu tive um sonho. Eu escutava alguém me chamando. E me chamando e falando comigo. A mim, o que você vai seguir a partir de hoje é esse. Você é uma filha da promessa. Você é a filha da promessa. E ali, eu tive certeza. Que Deus estava comigo. A partir desse momento. A partir do momento que meu filho me abraçou. A partir do momento que ele falou tudo aquilo pra mim. Ali, eu vi. E Jesus, ele estava sempre ali do meu lado. Eu só precisava enxergar. E conhecê-lo. E aí, aquele vazio. Eu não sei explicar. Aquilo ali foi sendo preenchido de uma forma tão... Tão leve. E hoje, nas mínimas coisas, eu vejo. Deus ali perto. Cuidado dele comigo. Sabe, irmão Daniel? E eu falo isso porque... Eu já fiz coisas na minha vida inimagináveis. Já cheguei a lugares na minha vida inimagináveis. Sabe? Coisas que quando eu tinha 15 anos de idade, eu escrevia num diário. Nossa, com a idade tal, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero viajar assim. Eu quero fazer aquilo. Aquilo, aquilo, aquilo. E eu fiz tudo isso. Sabe? A minha família, o meu marido, ele não... Não serve a Deus, assim, numa igreja também. Mas é o que Deus me deu. O meu filho. É o cuidado de Deus na minha vida. Isso eu tenho certeza. Hoje, eu tenho essa certeza. Sabe? Então, foi através disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.